Chama-se os toureiros da terceira, o mestre António Jesus, o encarregado do baile Anselmo Leal. Portanto, para o baileiro de Laura, uma salva de palmas. Aplausos Música 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 Deus abençoe os cristãos que vejo aqui em geral Nesta hora, tantas mãos, em nome do carnaval, carnaval é o reião, dessa gente tão gosteira, que trouxe no coração, o carnaval da terceira. Música 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 E eu vou mandar-vos para a terceira, dois toureiros primeira e também uma toureira pescada. Ou logo, trabalhe à tua vontade. Tu sabes que eu sempre os tenho. Olhe, logo que eu recebo a metade, para mim está tudo ok. Bem, sim, dessa maneira, eu vou já ligar para a terceira, para o meu amigo modelos. Ele vai às vezes a viagens. Ele cumpre duas passagens e manda para com os toureiros. Somos a voz da pátria a falar ao serviço do imigrante, neste momento para divulgar uma notícia muito importante. É importante, porque no próximo fim de semana vamos ter mais uma tourada à maneira, uma presença e uma toureira mexicana, dois toureiros vindos da terceira. Portanto, estão todos convidados para esta tourada de esperança. Os bilhetes serão aumentados, mas há sopas para encher a pança. É, homem, antes, custa o que está. Comenta para cá os toureiros, arrebente-o quando é a levantar. A terceira vontade de trás, mas tanto vivas, como bagarões, agora estão muito ocupados. Só levia-te aqui a questão. Pior é que tempo da oposta de droga e a tourada, as pessoas estão. É, homem, a tourada já foi anunciada, a minha palavra já foi dada ao Vânimo Pai Interno. Ora, quem me diz? Eu quero que os toureiros nem que venham do Inferno. É, é, o que está? Música Sim, e então os toureiros, sempre conseguiste arranjar? Eles já seguiram para aí, às horas que o viam saído daqui, nós também ia chegar. Epá, deste-me agora uma alegria. Olha, seja de forma da tua mãe, adeus até outro dia. A mexicana acabou de chegar, está tirando a mala da barrageira. Olha, e tu vai ao Ouro Porto buscar os toureiros da terceira? E a durar esta tienda. americana, que pudiera capricar-se. Tua queja mexicana vem cá torrear. Oh, sim! E este senhor vai ver? Me torrear com um gosto e mais ânimo. Mas como é que podes mexer com as mamas de stamano? Eu sinto-me muito complicado. No caso do toro vem da cabeça, é mais mais lá para cá. Os torrentes da tiseira acabaram chegando. Seu pacote! Estás tão insinuado! Manda-lhe-se, vamos entrar, que os quer por cem! Vai gostar! Olha, 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 olha! Já podia infinito a sede! Mas senhor, o bom amor, mas a nova era que eu fui e cante não achasse o choc! Calma-se, bem! É o que é! Quando é que tu é? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Não há que agente se baixar! Não há que agente se baixar! Não há que agente se baixar! Ai, Pai Maria, que eu te peço as minhas orações, para que os todos que estão na praça não sejam lá para longe. Olha! Abre essa porta aí atrás e que veja que esse toro vai sair. Abre essa porta! A CIDADE NO BRASIL 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 E agora que vai clorear, como se sente perante este destaque... Que já sinto um mijo a bem viado... ... em cima das solas dos meus sapatos. ... em cima das solas dos meus sapatos. Espiral e se vivem no meu casal! Os irmãos! Os irmãos! Os irmãos que eu estou no fim! Ah! 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 Aplausos Aplausos Mas parabéns E ainda também Aplausos És um homem para dar Porque a diferença É que eu As cinquenta analdas Na cabeça Por todos no astrevo E de bons vídeos O que é que isso que passou Na papar Deixam-te um desmagalhar Lá da linha Lá da linha A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem punta. A senhora do seu marido honesto, indorei, é um homem unido honesto, indorei, é um homem punta. Você vai me casar? Eu, para a terceira, já não vou! Nem sabes como eu estou feliz, já não! É o mesmo lado para a mãe! Tudo pronto! Pega-se lá! Anda cá! Vamos embora para a nossa festeira! Germaine! O que é que faz? O que é que faz? Eu deveria me casar com o Sr. Parreira! Vamos passar já três dias e tu já não gostas de mim! Vem calma, amigos de Gernias! Vem já vira mesmo assim! Vem calma, amigos de Gernias! Esta é a dona que foi matada! Depois em pó que eu andava a torriar, no meio de tantas agonias, que vocês andavam a Cão do Algarve, ou melhor, andavam com a torriar e marradeira aos Jermias! As mulheres são como as lentes! As mulheres são como as lentes! Fregam em tudo e em pouco! Mas não faz mal! Mulheres são sem perfeito! Um parede é como as lentes! Mas não faz mal! O que é que faz? Um parede é como as lentes! As lentes são sem perfeito! A marradeira aos Jermias! A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!